Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Em sessão virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas, desta quinta-feira, o deputado Josué Neto solicitou a Procuradoria da Aleã para que estude a última decisão da Justiça no que se refere ao pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do seu vice Carlos Almeida, que já estava em aberto há 30 dias. E o deputado estadual Wilker Barreto pediu, durante a sessão, a exoneração das secretárias estaduais de saúde Simone Papaz e da comunicação Daniela Assayag, do cargo das pastas do governo do Amazonas. O parlamentar repercutiu ainda que o marido de Daniela, Luiz Carlos Avelino Júnior, apontado como sócio da empresa responsável pela venda superfaturada de ventiladores pulmonares a uma loja de vinhos, possui contrato de R$ 2,9 milhões com o governo para prestação de serviços médicos. O pedido de Wilker se baseia após as investigações feitas pela CPI da Saúde, que revelaram o suposto envolvimento das titulares no negócio. Já Papaz é acusada de ter ciência nos crimes cometidos na Suzã e de acobertar as práticas ilícitas, segundo o Superior Tribunal de Justiça. Wilker aproveitou também para rebater as declarações do deputado estadual Augusto Ferraz do DEM, que saiu em defesa do governador e criticou a posição do líder da oposição. Eu sou Ceila Monique, do Portal Norte de Notícias.